E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o X5 do Vengloid, na verdade sobre o mapa do X5 do Vengloid. A gente tá aqui com a Alpha, com a skin Alpha sem coração e a skin bem legalzinha, cara, mas a Alpha é um herói jungle que pode ser usado também na lane. A gente tá jogando aqui novamente no modo prático, igual a gente fez pra dar uma desbravada aí no X3, no mapa do X3, e não vai ter ninguém aqui pra atrapalhar a gente. O modo prático, como eu já falei, é muito útil pra gente vir aqui na lojinha e dar uma olhada nos itens pra aprender a buildar, utilizar os itens adequadamente nas builds. Então vamos lá, o X5 é um modo um pouco mais complexo do que o modo X3, então tem vários detalhezinhos. Então a gente tá aqui no Veng Crystal do X5 e ele tem várias diferenças em relação ao Veng Crystal do X3. Primeiro que ele tem os arsenais, os arsenais eles geram a proteção pro cristal, ele tá ali envolto em uma armadura, e essa armadura, conforme a gente destrói o arsenal, essa armadura vai caindo. O arsenal são esses três cristais menores. E o Veng Crystal também dispara rajada de mísseis quando a gente tá invadindo a base inimiga, e também uma rajada de fogo, acho que é tipo umas bolas de fogo que saem do cristal. É um projétil que ele dispara ali e atinge os nossos heróis, os heróis aliados. E também ele possui as torres, né, as torres ficam aqui na frente das três lanes, que é um detalhe também do X5, que ele possui três lanes, ao contrário do X3, que possui apenas uma. Aqui a gente já tá na jungle do X5, aqui na jungle a gente tem aqui o matinho, né, igual ao X3, não muda isso aí, não muda isso aí, é a mesma coisa. E esse matinho também pode ser usado pra gente fazer as emboscadas, ele também, esse mato ele também dá alguns buffs pra determinados heróis. Tem heróis como o Kru, por exemplo, que é a passiva dele, depois de um tempo que ele fica parado no mato, ele ganha um buff de velocidade. Aqui a gente tem o carvalho de ouro, que é o trench que nos dá ouro, né, já diz o nome. A gente tem o trench de arma, que vai dar buff de arma, esse trench não tem no 3x3. E também tem o trench de cura e o trench de cristal, que também vai dar bônus de cristal ao herói que matar. O trench de cura vai dar cura pra quem matá-lo. E a gente tem aqui o asa fantasma, o asa fantasma é um minion, pode ser chamado de minion, né, o minion que é um dragão, que ele vai nos dar vários buffs, como barreira, saúde, energia, e pra utilizar contra os nossos adversários. Aqui a gente tem o rio, o rio quando percorrido no sentido da correnteza, ele nos dá um buff de velocidade. Mas é bom tomar cuidado que o inimigo também vai querer se utilizar desse buff. E a gente tem aqui o garra negra. O garra negra é um personagem do jogo, um dragão, né, que se derrotado, ele vai pela lane destruindo as estruturas. Ele não ataca heróis, ele ataca apenas estruturas e ajuda aí no avanço da nossa equipe pela lane. É bem importante a captura do dragão pela nossa equipe. Aqui a gente tá na lane top, né, são três lanes, né, top, mid e a lane ali de baixo. E aqui a gente tem o minions, os minions que tão aqui tentando fazer o GG também dos minions. Tem aqui o minion capitão. O minion capitão, ele tem uma diferença entre os minions comuns do X5. Esse minion, quando vivo, ele tem, claro, um dano maior, né, e ele oferece também proteção aos outros minions. Outros minions também ganham um buff de proteção e um buff de resistência. Ou seja, durante o combate é muito interessante a gente matar o minion capitão inimigo e manter esse nosso minion vivo. Aqui a gente tá numa página interativa lá do site do Lenglora. Essa página mostra de cima todo o mapa do 5.5. Aqui a gente pode notar a posição de todos os buffs, de todos os strengths, de todos os objetivos. A gente tem aqui o asa fantasma, tem lá em cima o asa negra. Tem vídeos aqui em cada pontinho desse, é um vídeo explicando alguma coisa dos 5 contra 5. Essa página é muito interessante aí pra galera que tá começando, pra gente que tá começando, vem aqui dar uma olhada, dar uma analisada, ver onde estão os pontos pra traçar nossas estratégias e pra pensar aí como que a gente vai jogar. Então eu indico aí pra galera que tá começando e pro pessoal aí que é experiente no jogo e não conhece essa página, nunca viu, vem aqui dar uma olhadinha e conhecer. Muito interessante essa página, muito legal esse mapinha aqui do Terativo do Lenglora. E aí galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu likezinho, se inscreva no canal, acione o sininho, me dando notificações, deixe seu comentário aí no vídeo, dizendo se eu falei alguma coisa errada, se vocês gostaram do vídeo, dando suas opiniões e sugestões. Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima, valeu, falou!